Mas e aquele carro verde que nós fizemos, está na revista Classic Show. Puxa vida, é a você também, é um prazer. A moda sinalera também, a ré vem aqui, olha, a sorte era toda, inteiro, inteiro. Os bovinhos estavam todos, com o vidro na frente. Olha, que legal, olha essa parte embaixo aqui, o escapamento, diferente, bem diferente. Nossa, não tem nenhum carro que irá dar uma revista. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Muitos chegados são bravos, não é? Não tem nenhum carro que irá dar uma revista. É um prazer. Não tem nenhum carro. É um prazer. Obrigado.